Casa Brasil, oferecimento MDC4, publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil, mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil e hoje essa casa é casa das crianças, porque a gente está aqui no mundo das crianças e quem vai me receber aqui agora para explicar um pouco tudo que tem de bom nesse lugar é o Trentini, que está aqui do meu lado. Tudo bem, querido? Sempre bem, e você? Um prazer recebê-los. Obrigado por nos receber. Eu já estou aqui apaixonado já pela entrada do parque, porque foi recebido por meninas lindas que estão gravando com o telefone, fazendo uma reportagem aqui. Muita criança e muita alegria. Onde tem criança tem alegria, né, Trentini? Sem dúvida. Essa combinação aqui traz uma energia muito, muito boa. É natureza, é criança. Agora, antes de mais nada, eu vou falar de uma coisa que eu estou emocionado aqui. Esse foguete, logo na entrada aqui, me lembra muito do parque lá da Festa da Uva, quando era pequeno, que tinha um foguete. Tem a ver uma coisa com outra ou não? Sim, sim. Quando começamos a conceber o projeto, que já estávamos ali em desenvolvimento, surge a ideia de qual seria o símbolo do mundo das crianças. Ah, ele é o símbolo mesmo? Exatamente. E aí, houve, vamos dizer, houve essa relação com o parque da Uva, posteriormente com o parque Corrupira. E agora temos aqui. Então, ele, de fato, remete à infância de nós, jundiaiense. Eram dois brinquedos que eu lembrava, gente, que eu adorava. Era o foguete e era aquele gira-gira que a gente ficava de pé, que encaixava um monte de criança em volta. A gelatina. Gelatina, eu chamava aquilo? Eu não sei. É mesmo, parecia a gelatina da Royal, que tinha aquela forminha. Exatamente. Olha que lembranças boas. Essa criança que está dentro da gente, a gente pode trazer ela para passear também no parque, porque o parque também é aberto a adultos. Como é que a gente faz, então, Trentino, para acessar o parque? Pode vir adulto, criança, pode vir todo mundo? Como é que é? E aí, aonde a gente está? Para o pessoal do Jundiai saber, né? Sim, é aberto a todas as pessoas, para quem é, já foi e continua sendo criança. Então, é aberto a todos. Estamos aqui na rodovia João Cerezer, quilômetro 64, 400. Mas dá para vir aqui também pelo Jundiai Shopping, pelo, perdão, pelo Maxi Shopping. Tem uma passagem aqui que facilita bastante. Vem pela avenida ali que sobe do Maxi Shopping, sai aqui na João Cerezer e tem um contorno que sai em frente ao Parque da Criança. Não precisa fazer lá na frente o contorno e voltar, não. É uma entrada nova, né? Exatamente. Que aconteceu aí. E logo de cara a gente tem essa paisagem deliciosa. Vamos explicar para quem está em casa? A gente está ao lado do Parque da Cidade. Sim. O Parque da Cidade tem acesso internamente aqui ou não? São duas entradas independentes. Não, tem acesso. Há duas entradas, né? Tanto do Parque da Cidade quanto do Muro das Crianças. Dá. Mas internamente nós temos acesso também. Ah, dá para passar de um para o outro internamente? Dá, dá sim. Ah, que legal. Isso é muito bacana. Agora, como surgiu essa ideia? A responsabilidade é do DAE. É isso? Sim, sim. O DAE é que cuida dessa área. Exatamente. Tanto quanto é o Parque também da Cidade, porque cuida dessa área que cuida do nosso manancial, é isso? Exatamente. Então, o Parque da Cidade foi feito já há 18 anos, pensando na proteção da represa de acumulação, da água que é guardada para Jundiaí, da nossa caixa d'água para que você não tenha invasões, para que você tenha a preservação desse manancial. E depois, em 2018, surge a ideia, então, de se ter um outro parque, não é que tivesse o mesmo propósito, mas aí ele foi idealizado pelas crianças, do Comitê das Crianças aqui de Jundiaí, que pedem ao prefeito um grande parque, com água, com muitos brinquedos, gratuitos. Nós temos um Comitê da Criança na cidade de Jundiaí. Exatamente. E de lá é que saiu o pedido desses pequenininhos que estão rolando aí, para que houvesse um parque com essa cara. Exatamente. Acho que legal isso. E esse comitê tem uma importância, eu diria, fundamental, porque eles apresentam, ao final de cada ano, propostas para a cidade. Que bacana. E o prefeito, eventualmente, pelo menos uma delas já está no processo e ele cumpre. Entendi. Logicamente, com as devidas adequações. Então, não é simplesmente um conjunto de crianças que vai lá se divertir. Eles discutem a cidade, o que é fantástico. Fantástico. Porque isso é democrático, né? E o que é democrático é fantástico. Porque quem tem que tomar decisões sobre a cidade são as pessoas que vivem na cidade. Não é um poder isolado que está lá e decidindo tudo pela gente. Agora, tem que querer participar. As comissões da cidade, as comissões de assuntos interessantes. É importante que quem esteja em casa também acompanhe, participe dessas comissões, entre nessas comissões, nesses comitês, né, Tentinho? Porque a participação popular depende da população. Se a população não se interessa pela cidade, nada vai acontecer. É uma junção do poder público com os moradores, na verdade, que leva a resultados tão bons, não é verdade? Exatamente. E aqui é um exemplo disso. Porque foi por meio dessa solicitação do Comitê das Crianças... Que surgiu o parque. Que surgiu dentro desse conceito. Então, as crianças provaram que isso que você está dizendo, da importância desse olhar... Aprendemos com elas. Aprendemos com elas. A cidade é fundamental. Me fala o que o parque tem de estrutura. Nós estamos aqui, como é que se chama esse espaço do foguete, que é o símbolo do mundo das crianças, né? É, aqui, para cada local, nós temos o nome de um animal da Serra do Japi. Ah, que legal. Então, nós temos o serelepe, nós temos o paca, nós temos, como eu lhe disse, então, diversos outros ambientes e cada um sempre com o nome. Aqui a nossa casa da árvore pica-pau, que está aqui atrás da gente. Que linda, que linda. Então, cada um desses ambientes. E aí, inclusive, nós temos um mapa que entregamos para as escolas, para as crianças, que ele é um modelo adesivo, né? Entendi. Que as crianças levam e daí, pelos locais em que elas vão passando, eles vão preenchendo... Marcando presença. Marcando presença, o que também é muito legal. E elas retornam até depois, quando não conseguem conhecer tudo. Mas nós temos muitas atrações, muitas mesmo, e as crianças adoram. A gente tem ideia de quantos metros tem o mundo das crianças, metros quadrados? Sim, essa fase inicial, 170 mil metros quadrados. Mil metros quadrados. E agora nós estamos aí já em andamento com a fase 3, como chamamos, devemos chegar a 500 mil metros. Meu Deus! É muita área, gente. Isso é um privilégio, porque a gente não tem noção do que a gente está falando, de uma cidade ter áreas como essas, para as crianças aproveitarem. Porque a gente está coladinho na Serra do Japi, né, gente? Exatamente. Se as crianças não tiverem uma noção ecológica de preservação, a gente vai criar adultos ignorantes. E isso é muito preocupante. Um parque como esse, acho que o principal objetivo dele é ser pedagógico, não é? É ensinar para as crianças, na prática, o que é a natureza, o que é estar preservando, as ações que a gente tem que tomar coletivamente. É isso ou eu estou errado? Não, não. Ao contrário. Isso está absolutamente certo. Tanto que nós estamos num ambiente que propicia isso. Porque quando nós falamos da importância da água, que hoje é tão discutida, que é um bem infinito, que precisa ser preservado, nós estamos exatamente no local onde isso acontece em Jundiaí. Entendi. Então, a criança tem a possibilidade já de ter esse contato e passa a entender isso. Ótimo. E, obviamente, dentro dos nossos projetos, nós vamos falando de outras situações também referentes à preservação do meio ambiente. Porque aqui é in loco, como a gente já falou, é uma grande sala de aula se ela der. Experiencial. Exatamente. Você tem que aprender na prática, né? Olha, você está ouvindo aí? Tem um monte de criança aqui passeando por excursões. Nós vamos falar um pouquinho a mais com o Trentino sobre isso, mas eu vou chamar aquelas três coleguinhas que estão gravando por aí, que eu quero falar com elas. E daqui a gente vai para a área das fontes, então. Exatamente. Já que a gente está falando de água, a gente vai lá para as fontes. Aguenta aí, olha isso. Olha, essa equipe, gente, me receberam no Mundo das Crianças gravando com o celular. Falando, a gente está fazendo uma reportagem, bababá, bababá. Como é que você chama? Eu me chamo Rafaela. E o que vocês estão gravando com o celular? A gente está gravando uma notícia da nossa escola. Uma notícia para a escola. Isso. Que é sobre o Mundo das Crianças. É isso? Isso aí. E ela, como é que chama essa que está aqui embaixo? Ana Júlia. Ana Júlia, o que você achou do Mundo das Crianças? Ela é muito legal. É? O que é mais legal aqui? O chafarizinho. Eu gosto muito dele. Ah, eu não fui lá ainda. Nós vamos lá agora. É muito bom. É muito bom? Sim. E com esse calor que está? É muito bom com esse calor. Dá para entrar na água lá? Dá. Ah, eu vou para lá também. Eu vou entrar na água porque eu estou com calor. E essa picuruxa, como é que você chama? Mariana. Cara, você é uma repórter. Eu mal cheguei e você foi me entrevistar. Perguntou o que eu estava fazendo aqui. Se você ia aparecer na televisão. Você sabe tudo. Você quer ser repórter quando eu crescer? Quer? Que matéria que você está fazendo aí? Eu estou no 5A e ainda eu vou mudar para a escola da minha irmã Ana Júlia. A sua irmã qual que é? Aquela moça ali? A Ana Júlia. A Ana Júlia. E você está fazendo uma reportagem para a escola? Não. Não? Eu estou fazendo, filmando, né? Porque eu gosto de filmar. Ah, você está filmando porque você gosta de filmar. Não é reportagem de coisa nenhuma. E também eu já filmei lá na Robótica. Na Robótica. Que a Ana Júlia fez uma rua com várias coisas que funcionam. A Ana Júlia, ela te adora. Ela te acompanha tudo. Ela sabe tudo de Ana Júlia. E eu vou saber de tudo dessas crianças também. Gente, é um espaço fabuloso. Não perde não. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e vou lá para as fontes, para as águas. Porque eu estou com calor. Acho que eu vou entrar naquele negócio também. Vocês vão para lá? Não, vocês já foram. Eu vou sozinho para lá e eles vão ficar por aqui. Agora, gente, antes de ir, olha essa casa da árvore que está aí. Essas imagens que o Gu está fazendo para a gente. Quem nos sonhou um dia em ter uma casa na árvore? Mas essa é especial. Vambora! Fica aí, a gente volta já. E aí as pessoas se perguntam. A Stock Brasil é uma loja de móveis ou é um bistrô? São as duas coisas. E você vai viver essa experiência deliciosa comigo agora. Vem comigo. Essa é a entrada do nosso bistrô na nossa varanda climatizada. Quer ficar na varanda? Aproveita. Parece que você está em meio à natureza. Você pode vir aproveitar um almoço delicioso de segunda a sábado. Ou convidar amigos para vir. Desde o café da manhã para o chá da tarde. A Stock Brasil fica aberta durante toda a semana, durante o dia, junto com a loja. Vamos conhecer a loja. Quem passa na frente e pensa que a Stock Brasil é pequenininha, quando chega aqui fala, nossa, mas isso tudo é muito grande. E é grande mesmo. Vem ver comigo. Aqui você tem espaço e um atendimento especializado. Uma equipe de consultores que vai ajudar você em tudo o que você precisa para a sua casa. Venha viver essa experiência com a gente. Você merece Stock Brasil. Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar o Casa Solidária desse mês, que é o Força Jovem. Quem vai apresentar para você esse trabalho lindo é a Gabriela, que é linda como grupo. Fala, Gabriela. Bom, gente, o Força Jovem, ele é um grupo solidário. Ele foi originado simplesmente na vontade de ajudar em 2015. E nosso foco é ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, na real necessidade dela, e desenvolver essas pessoas para ter uma estabilidade financeira e não depender mais do grupo. Nossas ações são montadas para todos os tipos de vertentes e frentes, então vocês podem ajudar da maneira que for, contribuindo da maneira que podem. Nosso Instagram é arroba grupo Forca Jovem, dois underlines, e vocês podem ajudar também entrando em contato com os telefones que estão aqui embaixo. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, que vontade de entrar nessa água, Trentini. Pelo amor de Deus, isso é muito bom. Aí eu perguntei para as pequenas que parte elas tinham gostado mais. De onde que vão gostar mais? Não dá para competir com água, ainda mais no verão, né? Você disse que recebeu um número muito grande agora nas férias de junho e julho aqui no parque, entre o parque da cidade e o mundo das crianças. Dá para falar em números, isso, Trentini? Nada, sim. Aqui no mundo das crianças recebemos aí um pouquinho mais de 68 mil pessoas. Meu Deus. E 72 mil no parque da cidade. Então atingimos aí mais de 140 mil pessoas no período de férias. Muita gente. Por isso a gente vai te orientar já já no final do bloco como visitar, quais os melhores dias para vocês entenderem também, porque isso atende Jundiaí toda a região, né, Trentini? Exatamente. Não é só Jundiaí, na verdade. Recebemos aproximadamente 250 diferentes cidades ao longo do ano, uma média entre 40 e 60 por finais de semana. É muito legal, gente. Agora, no caminho para a gente chegar até aqui, a gente passou por aquela área onde tem os brinquedos, como é que chama aquela área? No Parque Paca. No Parque Paca. Onde tem aqueles brinquedos absolutamente criativos, da vontade da gente. Eu, aliás, da vontade não. Eu fiquei brincando um pouquinho lá. Qual que é a filosofia desses brinquedos? Porque está tudo muito em comunhão com a filosofia do próprio mundo das crianças, né? Exatamente. Nós não trabalhamos com brinquedos estruturados. Entendi. Então, as crianças não vão encontrar aqui, gira-gira, avalanche. Que é comum para eles. Exatamente. Aqui, nós temos aquilo que eles não têm nas praças, no seu condomínio. E, como eu disse, são brinquedos que trazem desafio. A criança se desafia, porque ela tem diversas possibilidades. Quem é mais habilidoso, começa por um ponto. Quem é menos, por outro. Muito legal. Eles têm a oportunidade de brincar. E a gente fala muito das tomadas de decisão dessas crianças em relação a esse brincar. O que é um estímulo, obviamente, ao seu desenvolvimento motor. Você falou uma coisa muito importante, gente, que aqui existem monitores só para organizar algumas coisas. Mas a responsabilidade da criança é do adulto. É daquele que traz a criança. Seja a escola ou seja a particular. Porque é importante que o parque também estimule essa interação do adulto com a criança. Então, você estava me falando do lago, por exemplo, né? É um lago que tem cerca. Não. O pai e a mãe têm que cuidar dessa criança. E essa criança entender do perigo que ela está ali. Quer dizer, tudo tem uma filosofia por detrás. Não é à toa que é assim, né, Trentino? E os brinquedos são muito legais. Porque até eu fui brincar um pouco lá. Porque ele chama a gente. Sabe o brinquedo que chama a gente? Fala, vem aqui. É isso. Porque o grau de dificuldade da criança, e aí está o grande barato do aprendizado, ela aí se desafiando conforme ela se sente segura. Então, o pai é responsável, mas ele pode ficar só ali guardando e deixando essa criança interagir com o meio ambiente também, né, Trentino? Esse é o grande chamariz, eu acho, do mundo das crianças. Exatamente. É o brincar, a brincadeira como ferramenta de aprendizagem. Entendi. E não só no sentido pedagógico da coisa, mas como eu disse, de estimulação motora mesmo. Até porque a gente, há alguns anos, perdemos a rua como espaço de brincar, não é? É verdade. Tanto que a gente brincou na rua, né, Trentino? Exatamente. Então, aqui, de alguma forma, o Muro das Crianças propicia essa possibilidade. Então, a gente vê as crianças, como você bem já falou, sempre muito à vontade. A vontade. Estou sendo repetitivo. Estou se desafiando. Se sentindo seguras. Exatamente. E absolutamente soltas, porque depois de um período pandêmico, como a gente passou, das crianças que moram em apartamento com os pais, que não podiam sair. Gente, isso é um presente. Venha, porque eu estou absolutamente impressionado. Parabéns à Prefeitura de Jundiaí, ao DAE, a você que está no lugar certo, o Trentino e a pessoa certa no lugar certo. Muito obrigado. A professora é da área, entende de pedagogia, entende do que está falando. É isso que a gente precisa. Gente especializada nos seus cargos. Parabéns, viu, Trentino? Obrigado. Obrigado você de nos receber. A gente vai fazer um pequeno passeio agora, só saindo daqui ainda das quadras, né? Gente, o grande barato também do Mundo das Crianças é isso. Você está o tempo todo ao lado da água, né? A represa está aqui do lado. Então, a impressão que você tem é que você nem está em Jundiaí, que você já saiu, ou está na praia, ou está numa outra localização, mas é uma sensação deliciosa. Venha, tá bom? E você vai me levar, antes de me levar nesse lugar que você me falou, para a gente encerrar. Serviços, gente. Que dias é melhor vir? Escolas, o que tem que fazer? Particulares, o que tem que fazer? Ok. Bom, para particulares, agendamento somente aos finais de semana e feriados. Durante a semana de terça a sexta-feira, para as pessoas que virem vir para nos visitar, que virem para conhecer... Pegou a criançada em casa? Vamos. Precisa agendar. Pode vir que não tem problema, não. Das 7 às 17 horas. De terça a sexta. Com entrada até as 16. E aos finais de semana, então, entra no nosso site, Mundo das Crianças Jundiaí, tem ali o ícone Agendamentos, e daí ele é auto-explicativo, que é uma maneira de nós termos um bom atendimento à população, evitando que... E não lotar demais no dia. Exatamente, exatamente. E fica complicado mesmo esse atendimento. Exatamente. Muito obrigado. E onde é que a gente vai encerrar essa reportagem? Onde é que você vai me levar? Eu acho que eu vou te levar até o parkour. O que é o parkour? O parkour é uma modalidade que ainda vem se constituindo, que surgiu na França, né? E pra quem não sabe, é aquela brincadeira de ficar pulando de um prédio pra outro, de uma parte mais alta. Isso eu não me arrisco, não. É, então, e nós fizemos aqui, então, um modelo de parkour muito lúdico e que as pessoas também se desafiam de acordo com a sua habilidade. E é dali que tem aquela vista linda da represa que você falou? Exatamente, dali de perto. Então, vou encerrar aqui com o Treitini. Muito obrigado. A gente vai dar esse passeio, você vai dar esse passeio junto com a gente. e de lá a gente se despede, mas você venha visitar o mundo da criança porque está absolutamente fantástico. Parabéns, mais uma vez, à Prefeitura do Junjaí, ao DAE, porque é um trabalho que já está sendo copiado por muitas outras cidades, muitos outros estados e até por outros países. Porque isso é resultado de muita pesquisa. Obrigado, pessoal. Fique aí. Vamos passear, Treitini? Vamos, né? Bora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto